Uma mulher foi presa em canoas acusada de, junto com o marido, planejar o sequestro do próprio primo. Eles foram dois dos cinco alvos da Operação Sunday, deflagrada nesta terça-feira pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. De acordo com a investigação, o marido da presa já cumpre pena na Penitenciária Estadual do Jacuí, em Charqueadas. De dentro do presídio, ele arquitetou com ela o sequestro. Para a família, eles pediram um resgate de 600 mil reais. O delegado João Paulo Abreu, que coordenou as investigações, dá mais detalhes sobre o caso. Onde uma vítima foi arrebatada na cidade de Gravataí, na madrugada do sábado, permaneceu em cativeiro até a noite de segunda-feira, ocasião em que ela foi solta sem pagamento de resgate. Nesse meio tempo, em verdade, no domingo, a família recebe uma ligação em que os criminosos exigem a quantia de 600 mil reais a título de resgate. Então, se esse valor não fosse pago, por óbvio, o familiar, essa vítima, esse homem, não seria solto. Naquele período de dois dias, quase três dias, em que a vítima permaneceu sequestrada, nós conseguimos identificar ao menos a participação de cinco pessoas. Essas cinco pessoas, temos três mulheres e dois homens. A participação de cada um deles se deu da seguinte forma. Em um local, lá no estado de Santa Catarina, especialmente na cidade de Imbituba, a gente identifica que contatos de extorsão foram realizados de um determinado imóvel, e desse local, duas pessoas inicialmente são identificadas, duas mulheres. Uma delas presa lá hoje, em Imbituba, e outra mulher presa em São Leopoldo. O trabalho de investigação e de análise em relação a essas duas mulheres, ele sinaliza por uma outra pessoa, um homem, que é companheiro de uma delas, e que também se reuniu indícios sobre a participação dele. Muito provavelmente como sendo a pessoa que fez os contatos de extorsão lá em Santa Catarina. Ainda que todos eles sejam gaúchos, oriundos aqui da região do Vale dos Sinos, mais especificamente de Novo Hamburgo. Além dessas três pessoas, a gente identifica a participação de uma mulher de Canoas, onde a gente executa a prisão dela hoje. E essa mulher foi descoberta de que ela era, na verdade, prima da vítima, de sequestro e companheira de uma pessoa que está recolhida ao sistema prisional. As investigações também apontam de forma muito clara de que essa pessoa recolhida ao sistema prisional foi o responsável pelos contatos de extorsão também endereçados para a família daquela vítima sequestrada. Então, em relação a ela, se define um vínculo de parentesco para com a vítima de sequestro e um vínculo com o autor, a que tudo indica, o autor intelectual desse caso de extorsão mediante sequestro. A vítima moradora de Gravataí é Diego Maciel Nogueira, de 30 anos. Até o momento, quatro criminosos foram presos e um deles segue sendo procurado pelos policiais. Foram cumpridos nesta terça-feira 13 mandados, sendo cinco de prisão temporária e oito de busca e apreensão, além de canoas, nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e no município de Imbituba, em Santa Catarina. Foram apreendidos celulares e documentos para auxiliar nos próximos passos da investigação. Todos os detalhes você confere em agenciagbc.com.